Olá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Infelizmente, é uma notícia que nós não gostamos de trazer aqui no jornal. E para falar sobre o aumento, novamente, eu chamo aqui o economista Edson Trajano. Trajano, boa tarde, obrigado por atender a gente mais uma vez. Infelizmente, teve aumento novamente na cesta básica, nos itens. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Infelizmente, mais uma alta no preço da cesta básica. No mês de novembro, observamos uma alta de 1,33% nos preços, na média dos produtos que compõem a cesta aqui no Vardo Paraíba. Destaco aqui a importância de um aumento de 21,30% nos últimos 12 meses. Enquanto a inflação oficial está em 6,17%, a cesta básica aumentou praticamente mais de três vezes o valor dessa variação da inflação. E os produtos vilões, Trajano, novamente, foram os mesmos, na verdade, do mês passado? Praticamente foram os mesmos produtos do mês passado. Então, nós tivemos uma alta expressiva aqui, com destaque para os produtos de hortifruti, com o aumento no preço da cebola em 22,62%, do tomate 19,21% e da batata 10,95%. A cebola tem sido o grande vilão nos últimos três meses aqui na nossa pesquisa de cesta básica. Então, há uma redução da oferta do produto e esses preços estão bastante elevados. Em média, aqui nos supermercados do Vardo Paraíba, nós encontramos a cebola próximo de R$10,00 o quilo, quando tradicionalmente é negociado em torno de R$4,00 o quilo. E como que deve ser o cenário agora no mês de dezembro, Trajano? Então, para o mês de dezembro, inclusive nós fazemos essa coleta semanal, já fizemos a primeira coleta do mês, alguns produtos tendem a apresentar uma redução nos preços. Destaque aí para o tomate e a batata, que foram dois grandes vilões, e agora, já com a melhor oferta, os preços tendem a estabilizar. A banana, que tinha sido a grande vilã lá nos meses de setembro e outubro, no mês de novembro, já começou a apresentar uma tendência de queda. Isso é positivo. Em relação às carnes, as carnes bovinas, nós observamos que tem uma grande variação nos preços nos supermercados da região. Então, é possível encontrar carne mais barata e também mais cara. Então, é importante nesse segmento de carne, o consumidor ficar muito atento. Então, tem promoções que são feitas em alguns estabelecimentos, aproveitar para comprar nessas promoções, mas sempre levando em consideração o preço e qualidade do produto. O mesmo vale para o segmento de hortifruti. Aqui no Vale do Paraíba, tradicionalmente, os supermercados fazem promoções às terças e quartas, principalmente às quartas-feiras. Pode ser um bom dia para as compras, mas tem que tomar o cuidado, principalmente no segmento de hortifruti, preço e qualidade do produto. Trajando, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado. Algumas dicas importantes para o consumidor, para tentar aliviar um pouco desses aumentos constantes nos itens mais consumidos pelas famílias brasileiras. E agora eu volto com você aí no estúdio.